Tem cara para a esquerda ali Porra Eu achei que era um spawn muito ruim Tem cara do muro ali E aí I Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.